1 é bom para fumar 2 é bom para laver 3 para dizer 4 é bom para falar 5 para ouvir 6 para ir lá para trás 7 é bom para falar 7 eles são de chamais 8 eles sabem que o céu 9 não cabem no céu 9 não cabem no céu 9 não cabem no céu 9 é bom para fumar Dois é bom para ouvir Três para dizer Quatro é bom para falar Cinco para ouvir Quinte e seis Para ir lá para trás Sete ele sentem-se mais Oito ele sabem que o são Nove não cabem na selva Dez do vento com ela Ninguém tem a cara lavada Todos brincamos na merda Mas eu estou disposto a mudá-lo Não estou disposto a comê-lo Um é bom para fumar Dois é bom para bater Três para dizer Quatro é bom para falar Cinco para ouvir Seis para ir lá para trás Sete ele sentem-se mais Oito ele sabem que o são Nove não cabem na selva Todas vezes rebentam com ela Acredito em ti Tudo em ti é perfeito Nasces-te assim Pouco ao fim ao preconceito Sobre os teus próprios passos Traçarás o teu caminho Calma Não tenhas medo Porque tu não estás sozinho Quem te julga não te sente Fica sentada a julgar Força caminha em frente O teu dia está a chegar Não te entregues como réu Não te vejo como vítima Ergas-me ao céu A tua festa é legítima O direito à liberdade Não tem sexo Se credo ou cor Quem diz que é promiscuidade Não sabe o que é amor Quem te se chama doente Por dizer a verdade Não sabe que é urgente Mudar esta sociedade Vai, ergue a cabeça E enche o peito de orgulho O que eles dizem não interessa Sai para a rua e faz barulho Vai, ergue a cabeça E enche o peito de orgulho O que eles dizem não interessa Vai para a rua e faz barulho Faz barulho Faz barulho E enche o peito de orgulho O que eles dizem não interessa Faz barulho 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 Aplausos